Isso que você vai ver aqui agora, você não viu em lugar nenhum, então fica ligado. Primeiramente, você tem qual idade? Você tem mais de 30 anos? 35? 40? É homem? Então se você encaixar nesse perfil, você vai entender ainda mais qual é a relação que eu vou mostrar pra vocês aqui. A Coreia do Norte tá intrigada lá, dando showzinho lá, porque os Estados Unidos andam voando muito próximo deles lá. Aí na semana passada, eles lançaram um míssel balístico intercontinental. Inclusive, esse lançamento foi condenado pelo Japão, pela Coreia do Sul e também pelos Estados Unidos. Trata-se de uma afronta, vamos assim dizer. Mas isso aí é capaz que vocês já viram em outra reportagem, então não vem muito ao caso. Lembra que eu comecei o vídeo perguntando qual é a sua idade se você é homem? Se você tem 40 anos pra cima e se é homem, os outros também podem assistir que vocês vão entender. A Coreia do Norte, cara, é um país fora do nosso tempo, fora de qualquer comparativo que você possa ter. E um detalhe que tem lá na cultura, que é obrigatório, é que eles pararam no tempo. Eles estão em 1940, 1950, inclusive as roupas, os cortes de cabelo, eles são proibidos, não podem usar jeans, né? O país é uma loucura, é um anti-americanismo. Eu não sei te explicar, mas em todo caso, disso vocês já sabem. Só que, sobre o lançamento desse míssil, que eu vou mostrar pra vocês na íntegra aqui esse vídeo, inclusive é bem interessante, É o seguinte, já não basta a forma que os norte-coreanos são obrigados a falar. Se eles usarem gíria ou sotaque da Coreia do Sul, a língua é a mesma, mas não pode fazer o mesmo sotaque, eles podem ser executados, tá? Eu até já fiz uma matéria sobre isso, mas não basta. A questão de tempo, eles fizeram um vídeo com aquela narração, com aquela voz empolgante de norte-coreano. Só tem um detalhe, eu acho que somente eu vi essa associação. Eles colocaram, eles usaram como referência a abertura do Jaspion. Antiguerreiro, Daileu! Sério, eles usaram como referência a abertura do Jaspion pra fazer esse vídeo aí, pra mostrar que são poderosos. Mas usar o Jaspion foi demais. Mas usaram. Vou mostrar pra vocês. Olha aí. Jaspion foi demais. Jaspion foi demais. Jaspion foi demais. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL